Vamos lá Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Um dia vai passar, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de velho Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de velho Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é difícil demais Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Aceitar essa situação é uma prova de amor Que não tivesse no presente Ainda não me chame de meu nego Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de meu nego Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer